O Peso de Soares é doutorado ligado à academia e à Universidade Nova, onde estuda as articulações transnacionais dos movimentos islâmicos de inspiração SUS que estão implantados em Portugal. A Riquel Carvalheira é doutorada já em Antropologia pelo ICS da Universidade de Lisboa e faz o seu pós-doutoramento no cria com o projeto intitulado Islam e Relações Familiares com Portugal, Conjugalidade, Gênero e Pluralidade Trajetórias, sendo também professora auxiliar convidada na mesma Universidade Nova. O José Mampril, que tem um longo percurso nesta área dos estudos de Antropologia e sobre a presença musulmana em Xeral, ligado ao ICS, onde fez o seu doutoramento e desde 2016 no Departamento de Antropologia também da Universidade Nova de Lisboa, sendo investigador integrado o que cria Barra Nova, atualmente é o seu coordenador e tem trabalhado sobre, precisamente, as políticas de reconhecimento do islâmico no espaço português. Primeiro de tudo, começaria por agradecer os organizadores por terem aceito este nosso paper, que já vos explico um bocadinho. Bom, Sures, este paper, esta apresentação, Barra Paper, é uma experiência. Nós estamos a tentar construir um texto em torno das múltiplas perspectivas e vivências do islâmico na sociedade contemporânea, num elemento na área interpretada de Lisboa, chamá-nos de paisagens islâmicas na AML, porque, no fundo, os três contextos de pesquisa nos quais nós temos estado a trabalhar remetem-se a questões de políticas de reconhecimento, produção de subjetividades políticas e novas moralidades e lógicas de produção de imaginários religiosos, a partir de três contextos. O que é que nós queremos dizer com esta simples apresentação? É que, se nós olharmos para a configuração histórica do campo islâmico na sociedade portuguesa e o islão português, o islão em Portugal, a muçulmanidade, etc., encontramos um determinado percurso histórico de configuração do islão, que tem uma lógica parcialmente ligada à história colonial e pós-colonial portuguesa, e que, no fundo, tem marcado muito a expressão pública do islão, aquilo que vários autores chamam o islão público. Pronto, a nossa apresentação tem um objetivo muito simples. É que, nas últimas décadas, ou na última década mais concretamente, e com maior incidência nos últimos cinco anos, seis anos, tem emergido novos projetos para o islão público em Portugal, muito visíveis na área metropolitana de Lisboa. E o nosso objetivo, no fundo, é simplesmente contar-vos etnograficamente algumas destas vozes, falar-vos um pouco etnograficamente destas vozes e destes projetos, que representam uma diversificação da ideia da muçulmanidade portuguesa, do islão português, novos projetos, novas visões, para, inclusive, a participação no espaço público. Aqui nós mobilizamos três contextos de pesquisa. Um que é a Associação Islâmica Cultural da Margem Sul, que está associada ao trabalho do Pedro Soares, a Associação Murfátima, associada ao trabalho da Raquel, e a Comunidade Islâmica do Bangladesh, e eu vou-vos falar a partir do projeto da Praça da Moraria, e depois apresente umas conclusões, umas notas finais. Eu, por já, passaria ao Pedro, depois à Raquel, eu falaria um bocadinho da praça, e depois vejo as outras conclusões. Só se... Então, o meu trabalho tem-se centrado, precisamente, num terreno que tem estado mais ou menos invisível, em termos de espaço público, até de desfrutarem o académico na área metropolitana de Lisboa, embora já existe há algum tempo, é a mesquita Alcadria, que é uma pequena mesquita no Laranjeiro, que é da Almada, que foi fundada em 96, e que resulta de uma decisão na vizinha mesquita Almadina. Portanto, em 96, alguns muçulmanos saíram da Almadina e fundaram precisamente ao lado uma nova mesquita, que hoje em dia se chama Alcadria. É uma mesquita que é composta, mais ou menos, a congregação tem cerca de 100 pessoas, variam um bocado na altura do ano, e metade, mais ou menos, é portuguesa de ascendência ainda almoçambicana, e outra metade são imigrantes paquistadenses. Eles, desde a fundação até agora, constituíram-se também formalmente como uma associação, a que chamaram Associação Islâmica e Cultural da Margem Sul. Então, o que é que esta mesquita tem de mais específico, ou de mais particular, em relação ao Islão, que é mais conhecido no espaço público e que está presente na área metropolitana em Lisboa, é o facto de ela privilegiar bastante o recurso à intersecção dos santos e dos mestres súfi, dos líderes muçulmanos carismáticos, que as estejam vivos, ou mortos. Portanto, mortos, geralmente, através do culto, não do culto, mas da aproximação aos seus túmulos para obter benefícios espirituais. Portanto, há aqui um grande ênfase no fluxo de poder espiritual, o baracá, que amana de Deus e que flui, então, através dessas pessoas ou lugares para beneficiar os crentes. Ora bem, esta é uma orientação doutrinal que está presente em três pequenas mesquitas, para além da Alcadria, há a Gauziá, em Odivelas, e uma nova mesquita patistanesa na Brandua, que eu saiba ainda não de nome. Portanto, quando a gente vai falar naquelas mesquitas, a mesquita do Laranjeiro ou a mesquita de Odivelas, não são estas, são as outras de onde estas saíram. São mesquitas que, como já tínhamos dito, ficam arredadas, mais ou menos, no espaço público, no escrutínio académico, e o meu trabalho parte um bocado da constatação de que, em Portugal, os recursos a que estes crentes poderiam aceder para suster a sua religiosidade ou a sua prática religiosa, estão praticamente ausentes, ou são muito escassos. Em Portugal não existe nenhuma tarica, não existe nenhuma ordem súbita que esteja formalmente representada, ou existem muito poucas, com muito pouca expressão. E os cheifes ou califas que tenham permissão para aceitar discípulos também não existem, pelo menos no contacto que eu tive até agora com o terreno, toda a gente me disse que tem cheifes que moram fora de Portugal. Portanto, eu tento aqui perceber um bocado quais são, afinal, as estratégias de sustentabilidade para uma congregação tão pouco expressiva, uma minoria dentro de uma minoria, e tão periférica relativamente aos centros do poder espiritual e institucional do Islão. Então, sim, sou-me muito suficientemente, o que eu tento fazer é um mapeamento crítico, portanto, da rede transnacional que sustenta esta congregação, porque, de facto, os recursos a que eles acedem, a que eles mobilizam, são recursos transnacionais, e que os ligam a locais mais ou menos remotos, nas terras de origem dos seus antepassados, portanto, no subcontinente do Mediano e Moçambique, ou então, noutros países também da diáspora, especialmente do Reino Unido, mas também noutros países mais insuspeitos, como a Noruega, por exemplo, onde já existem estas fontes de poder espiritual, onde existem sheiks que podem aceitar discípulos, onde existem já, por exemplo, na Inglaterra, túmulos de santos que já são venerados, etc. Então, até agora, o meu trabalho, pelo menos nesta dimensão de análise, articulou-se mais ou menos em três aspectos. Por um lado, esta mudança funciona como uma espécie de plataforma giratória, onde circulam várias pessoas que estão a fazer digressões pela Europa, ou pelos Estados Unidos também, muitas vezes, e que essas pessoas, sim, são detentoras desse poder espiritual e podem estabelecer pactos com membros da congregação. Portanto, a partir dessa altura, esses membros da congregação ficam discípulos desse sheiks e estabelecem com ele uma relação à distância. Muitas vezes a parte de WhatsApp, por outras redes sociais, tecnologias de comunicação. o que é a cultura, por outras redes sociais, é um processo muito plástico e muito flexível da construção das subjetividades religiosas. Porque as pessoas, muitas vezes, estabelecem pactos com vários sheiks e, depois, consequentas circunstâncias, apelam a um e não ao outro. Recebem ensinamentos diferentes de um e de outro que põem em prática, segundo as suas necessidades. E, por outro lado, como contrapartida, obviamente, há uma grande incerteza e uma grande instabilidade em comparação, por exemplo, a um contexto como a Inglaterra, em que a pessoa tem o seu sheik a viver numa cidade onde mora, que se pode encontrar com ele, pode obter os seus conceitos em pessoa, etc. Pronto, outro aspecto que tenho estado a trabalhar são as visitas às terras de origem, para contactar, para, quer dizer, geralmente, o objetivo não é só esse, as pessoas têm que ser objetivos de estar na família, de tratar de negócios, etc. E também visitam, por exemplo, um local que é bastante importante para os meus introdutores da origem da Unidão de São Vicano, que é um túnel em Nova Cefala, onde está sepultado um santo, um moçulmo. E, então, essas visitas são muitas vezes referidas como uma espécie de recarregar baterias. Então, vão lá, sentem-se espiritualmente renovadas e voltam, como se tivessem baterias para mais uma série de anos, até à próxima viagem. Mas, muitas vezes, este recarregamento de baterias é também feito através da memória, através da partilha de narrativas, de como era, antes de virem para cá, das visitas que eles faziam a esses túmulos, a esses locais, etc., e da partilha destas memórias. E uma última dimensão, para terminar, é a própria articulação institucional da mesquita, a alcaderia, com organizações que se apresentam extensivamente como o SUFI e que estão presentes na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Algumas também têm dupla, portanto, existem na Ásia e têm um grande europeu, mas que são instituições que se apresentam como uma vocação pedagógica, social, assistencialista, cultural e, portanto, são uma espécie de adaptações das taricas ou das ordens SUFI a uma espécie de normatividade secular dos países europeus da diáspora. E, pronto, estas organizações são geralmente enquadradas por alguns autores, como o conceito que é o pós-Tarica, portanto, é uma nova forma do sufismo se apresentar no espaço público e na contemporaneidade. Mas é um conceito com que eu não concordo muito, porque parece que a tarica está obsoleta e que agora existe a pós-Tarica, mas não, as duas coisas existem paralelamente a uma dentro da outra, mais por aí. Pronto, e basicamente são estes os seixos centrais. Então, o meu trabalho de câmara e o estudo de caso que eu apresento é sobre esta associação, que é a Associação Voluntariado de Fátima. Esta associação funciona um pouco como uma porta de entrada para eu estabelecer relações, já que o trabalho que eu tinha anteriormente não era realizado em Portugal. e, portanto, estou a entrar, digamos, na área de cuidado e da caridade, que depois se reflete muito na organização familiar, na distribuição dessas tarefas por género, por idade, etc. Pronto, é uma associação que foi fundada em 2016, sem fins lucrativos, e que assegura a recolha e distribuição de comida para os sem-abrigos da cidade de Lisboa. Este é um trabalho público e fundamental da Norfátima, ou seja, os voluntários, a equipa que eu atualmente integro para fazer o trabalho de campo, recolhem comida em muitas pastelarias que existem na cidade de Lisboa, à hora de fecho, e depois fazem distribuição em vários locais onde existem sem-abrigos na cidade de Lisboa, e, simultaneamente, têm diariamente refeições que são oferecidas, normalmente por restaurantes, mas por benuméritos que pagam também refeições e que são igualmente distribuídas. Portanto, além do pão e pastelaria, todos os dias há também uma distribuição de comida, de árvore, digamos. Portanto, a associação não reivindica uma pertença religiosa, mas a sua presidenta é uma mulher muçulmana, portuguesa, de ascendência em nome moçambitano, e este fator é muito importante porque, como veremos, há uma relação aqui muito forte também com a pertença religiosa muçulmana, com as redes institucionais, com a mosquita, com vários tipos de mosquita, com vários tipos de instituições, e, portanto, o interesse também na Mufatina é, precisamente, oferecer um serviço caritativo sem estar localizada numa mosquita, que também prestam, precisamente, este tipo de serviço a todos, sem olhar à pertença religiosa dos beneficiários. Ela tem cerca de 100 voluntários e tem muitos bonuméritos, ainda não sei bem quantos são, que muçulmanos têm esta característica engraçada, muitos voluntários e bonuméritos são sunitas e esmeralitas, e também são muçulmanos, católicos, ateus e outros. Portanto, esta narrativa, precisamente, do dar ao outro, independentemente, e de se juntar para dar, e que a pertença religiosa não tem qualquer importância, está muito presente nas narrativas dos voluntários, inclusivamente da própria Presidente. Pronto, dois elementos do discurso religioso encontram, depois, nesta associação expressão, a sadaka e o zakat. A sadaka é a caridade, portanto, é a caridade que se dá, independente, dentro do contexto muçulmano, independentemente da pertença religiosa, e o zakat é uma espécie de um dízimo, é um imposto obrigatório que os muçulmanos têm de dar, anualmente, aos pobres, aos necessitados. E esta associação acaba por fazer estes dois tipos de trabalho, e diz que fazem estes dois tipos de trabalho. Portanto, as cúpulas, digamos, as pessoas que são responsáveis mais pela organização. E, portanto, têm estes aspectos engançados, que é os voluntários, independentemente da pertença religiosa, recolhem-se para a comida halal e haram. Ou seja, quando se vai às pastelarias, há uma divisão das coisas que são, por exemplo, doces e que não têm carne, e as coisas haram, que são consideradas ilícitas para os muçulmanos. Isto porquê? O que só, muitas vezes, é distribuído por canais, seja por igrejas, ou por centros paroquiais, seja pelas mesquitas. Mas há uma espécie de solidariedade de rios que estão a ser construídas com esta associação, pelas mesquitas que se encontram na área metropolitana de Lisboa, muitas delas frequentadas por guinienses, e precisamente estratos sociais muito mais baixos. E, portanto, há aqui uma ligação que é estabelecida em, digamos, os portugueses de ascendência ainda ao moçambicano, e as mesquitas, precisamente, que são, sobretudo, e, portanto, há uma parte, por exemplo, da comida das pastelarias que é distribuída na madraça, nas escolas corénicas para as crianças, dentro destas mesquitas. Portanto, os beneficiários são pessoas com diferentes necessidades, como acho que já deu para perceber, e depois há toda esta organização, e isto é um pouco a parte oculta, digamos, desta associação, se bem que eu tenho autorização pela Presidente para falar dela sem qualquer problema, mas que não é publicitada assim, que é, precisamente, a organização e a distribuição dos acatos. Portanto, a organização também é responsável por distribuir tudo o que são o imposto, este imposto em bens, em bens, e aqui não dá para perceber, mas está escrito num papel que diz zacate, portanto, são tudo bens que são distribuídos para famílias pobres, muçulmanas, precisamente, e agora, que é a altura do Ramadão, organiza-se, precisamente, este tipo de rancho, não é? Este conjunto de elementos que, normalmente, têm carne halal também, ou seja, há também a aquisição de carne que, normalmente, os muçulmanos de extrato social mais baixo não podem consumir, e, portanto, que acaba por, a associação, organizar esta distribuição da comida. Ah, espera-me. Portanto, narrativas em torno da família e de ser muçulmano, precisamente, esta ideia de que eles não comem carne halal porque eles não têm dinheiro, porque é muito caro, porque não é acessível, mas nós vamos lhe dar o que faz parte do ser-se um bom muçulmano, comer carne halal, e, portanto, eles têm de ser, de alguma forma, têm de receber carne para poderem fazê-lo, não é? Para poderem estar aí depois. Também esta questão da idade do género, ou seja, a ver quem dá, muitas vezes, são homens empresários, as mulheres dentro da associação distribuem, é que são responsáveis por distribuir, portanto, a ver, de alguma forma, uma divisão de género deste trabalho e, portanto, de origem social e nacional, que também acho que já deu para perceber. E, para finalizar, queria só vos dar dois exemplos também do tipo de trabalho, por exemplo, aqui, não dá para ver, mas é o cheque em mim e os cheques a abrir, que são dois cheques importantes em Portugal e em Lisboa, mais concretamente, e a Presidente da Associação, e que se organizou num hotel, precisamente, de um benemérito muçulmano, que uma ceia de Natal para os 100 abrigos, e, portanto, este ano, no Natal, os 100 abrigos tiveram a sua ceia de Natal num hotel e em que participaram, como vêem, representantes religiosos. E, por outro lado, e aqui publicitado na rede social Facebook da Nur Fátima, a participação de crianças, sobretudo das escolas islâmicas que existem, existem duas oficiais em Lisboa, e que há, de alguma forma, uma tentativa de levar estas crianças a praticarem o voluntariado e perceberem esta coisa do dar e do cuidar. O último exemplo que nós queríamos dar é o do projeto da Praça da Mouraria, que alguns de vocês já terão ouvido falar, certamente, e que é um projeto, e eu vou ser mesmo, mesmo, muito sintético, é um projeto que emerge no espaço público em 2012, ele torna-se público em 2012, já havíamos discussões anteriores, e que reúne, no fundo, duas iniciativas, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa de Reconfiguração do Espaço Urbano na Mouraria, por um lado, a partir da construção de uma nova praça, e vai levar à celebração de um protocolo com a Comunidade Islâmica do Bangladesh. A Comunidade Islâmica do Bangladesh é uma associação, criada em 2004, para gerir um espaço de culto, que, entretanto, foi criado na Mouraria, e que se tornou a principal mesquita local até o momento, e o protocolo, no fundo, estabelece os limites da ação de cada um dos parceiros. A Câmara Municipal constrói os espaços públicos e os espaços do comum, e a Comunidade Islâmica do Bangladesh fica responsável pela preparação dos espaços multiusos para a construção de uma mesquita, ou para a decoração de uma mesquita. Um dos argumentos que é frequentemente usado para contestar este projeto é que diz que a Câmara Municipal vai financiar a construção de uma mesquita. Não é verdade. A Câmara Municipal vai financiar espaços multiusos que podem ser usados para multiusos, para várias coisas. Entre elas, neste caso, vai ser protocolado com a Comunidade Islâmica do Bangladesh. Bom, uma pequena nota. E aí vou sintetizar três pontos. Para a Câmara Municipal de Lisboa, a mim interessa muito esta configuração e a produção do urbano e as políticas de reconhecimento e os vários atores envolvidos. E, para a Câmara Municipal de Lisboa, a formação discursiva que está na base deste projeto tem a ver, por um lado, com a regeneração urbana da zona, num contexto de grande pressão turistificadora e gentrificadora da zona da Moraria e Martimunir. Tem, por outro lado, a ver com uma política de produção do urbano a partir de uma lógica de diversidade cultural e religiosa na sociedade portuguesa, e aqui mobilizam-se vários elementos discursivos sobre a interculturalidade, o ecumenismo, o cosmopolítismo religioso na sociedade portuguesa, e como é que a Praça da Moraria seria, de alguma maneira, o exemplo, em papel ainda, dessa cidade cosmopolitamente religiosa, se vocês quiserem. Juntamente com outros exemplos, o Museu Judaico em Alfanda seria um outro exemplo desse ecumenismo urbano. Um terceiro elemento nessa formação discursiva da CML tem a ver com o reconhecimento do património islâmico na cidade. A ideia de que a Praça da Moraria é, de certa maneira, a criação num lugar, o reconhecimento num lugar do património islâmico associado ao próprio nome da zona da Moraria. Para os meus interlocutores do Bangladesh, e antes de chegar às notas conclusivas, só há duas coisas a salientar. Uma delas é que isto, para os meus interlocutores, para um grupo de empresários que está associado à comunidade islâmica do Bangladesh, isto é, o culminar de um processo negocial com a Câmara Municipal de Lisboa, que dura desde 2009. Desde 2009, que este grupo de empresários reclama um lugar condigno para a realização dos calendários rituais islâmicos da comunidade local, e é um projeto que não é pensado em exclusivo para os muçulmanos do Bangladesh, oriundos do Bangladesh. É um projeto para a comunidade islâmica no seu todo. E, por exemplo, um dos discursos que justifica muito a criação deste projeto por parte deste grupo de empresários já naturalizados, portugueses, etc., etc., é que isto é uma oferta. A ideia do WACF, da boa ação para a comunidade islâmica, está muito presente nos discursos dos meus interlocutores. E, portanto, a ideia é contribuir para a complexificação do espaço islâmico na cidade de Lisboa, através da participação na construção desta praça e a criação de um espaço de culto mesmo no centro da cidade. E isto tem a ver exatamente com a emergência de uma nova voz que, de certa maneira, procura há alguns anos reclamar um lugar à cidade naquela zona. Pronto, e com este local, só para duas notas conclusivas, pergunto a vocês o que é que estes três casos têm em comum. Estes três casos têm em comum várias coisas particularmente interessantes. Desde logo, as dinâmicas das políticas de reconhecimento, muito visíveis no caso do Pedro, na Associação Cultural e Religiosa, na Associação Cultural e Islâmica do Mar em Sul, que, ao fim de anos de invisibilidade, procuram uma assunção pública. E há uma afirmação pública que até então era invisível, e que, em parte, tem também a ver, mas não apenas, com o desejo de reconhecimento dos seus líderes, mas também de um impulso que foi dado à Associação, por via da migração paquistanesa e que, entretanto, também participa na Associação. No caso da Raquel, a questão do cuidar e do assistencialismo no espaço público, onde associações católicas, islâmicas e outras participam numa configuração de desestruturação do Estado Social e entram como parceiros fundamentais para o cuidar. E, portanto, mais uma vez, a questão do cuidar aparece como um ingrediente fundamental na afirmação da participação pública destes grupos vistos como minoritários e, finalmente, para os meus interdutores do Bangladesh, é, no fundo, o reconhecimento final da sua assunção ao direito à cidade, se quisermos resgatar aqui a ideia do Lefebvre sobre o direito à cidade. E, pronto, com isso, me calmo. Muito obrigado. Muito obrigado, meus queridos. Legenda Adriana Zanotto